Quando eu te vi de biquíni parecia ter um filme Toda blusinhada ela tava pro crime Regulou, regulou, hoje eu te pego firme Novinha Patricinha tipo eu pro lovey Lovey meio gostoso meu ice cream Se a amiga pedir você divide Chama falou que não tem limite E essa aí tu chama ela pro fit Vem Tô nas as mina querendo maldade Me perguntar se eu cheguei na cidade Logo eu que sorri da sacanagem Pensaram que eu ia desistir Só que o bravo tá aqui Não tem dinheiro que pague E a cara de bunda vendo ressurgir Sei que tu quer que tu gosta Sabe que o pai lança moda Peguei esse flow de milhões que chegou bem pesado Pra dar dor nas costas Acordei com a cabeça virada Vodiquinha é foda, sempre dá ressaca E o cheiro dela ainda muito forte O glitter brilha preso na minha barba Apaixonado pelos fatos contra o dente Mandida tu nunca entrou na minha mente Aqui no máximo você empata o game A minha voz no grave bate, a perna treme Quando eu te vi de biquíni parecia ter um filme Toda blusinhada ela tava pro crime Regulou, regulou, hoje eu te pego firme Novinha Patricinha tipo eu pro lovey Lovey bem gostoso meu ice cream Se a amiga pedir você divide Chama falou que não tem limite E é isso aí tu chama ela pro fit Quando eu te vi de biquíni parecia ter um filme Toda blusinhada ela tava pro crime Regulou, regulou, hoje eu te pego firme Novinha Patricinha tipo eu pro lovey Lovey bem gostoso meu ice cream Se a amiga pedir você divide Chama falou que não tem limite E é isso aí tu chama ela pro fit Tchau, 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 tchau